A investigação concluiu que as rações foram contaminadas ainda na empresa, no processo de produção. Só na cidade de Viamão, ao menos 30 animais morreram depois de consumir o produto. A maioria estava em um abrigo. Os responsáveis pelo local são considerados vítimas. Foram muitos locais diferentes, ou seja, diferentes agropecuárias, diferentes residências, em diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, inclusive, relatos de que isso ocorreu também em Santa Catarina. As amostras analisadas foram retiradas da sede da empresa e de um caminhão abordado pelos técnicos e pela polícia, ainda na fase inicial do inquérito. Os laudos técnicos são assinados pelo Ministério da Agricultura e por laboratórios privados. Um sócio e dois funcionários responsáveis pelo controle de qualidade foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime contra as relações de consumo. A empresa, que tem sede em Santa Catarina, também vai responder judicialmente. A pena, em caso de condenação, é de detenção de dois a cinco anos ou multa. No caso de Viamão, a ração estava contaminada por a flatoxina, produzida por espécies de fungos. E se constatou que, efetivamente, a ração estava contaminada por essa micotoxina e por outras, que não existe, efetivamente, hoje uma legislação no país que determine a quantidade mínima que deve haver nas rações. Acho que esse é um debate que a gente precisa fazer a partir de agora. Mas que os estudos técnicos e o próprio laudo do Ministério da Agricultura comprova que, sim, estão muito acima dos limites aceitáveis na condição dessas rações e o que compromete de forma muito severa a saúde dos animais. As rações fabricadas pela empresa Andrealã Nutrição Animal continuam disponíveis no mercado. Os lotes contaminados foram retirados de circulação. Nós temos relatos de que a empresa efetivamente procurou esses tutores, principalmente os que efetuaram reclamações para o SAC, que se dispuseram, em determinados locais, a custear despesas com veterinários. Em outros locais, há relatos de que ofereceram uma determinada quantia de dinheiro, que retiraram as rações para amostra, também para análise.